Alô você, Esqueira Júnior, boa tarde a você e a todos os amigos do Plantão Lagoas. Realmente um caso chocante em Teutônio Vilela. Olha, esse garoto de apenas 9 anos de idade morreu ontem, veio a óbito. A mãe procurou o Conselho Tutelar da Cidade e também a polícia para denunciar que ele sofreu agressões por parte de colegas na última quinta-feira. Chegou a ser levado para o Hospital Municipal da Cidade, onde foi medicado por duas vezes e recebeu alta. E ontem o caso se complicou e ele acabou falecendo. O corpo foi trazido aqui para o ML de Irapirac para saber a causa da morte. Agora é esperar a polícia investigar o caso. Ainda em Teutônio Vilela, para você que nos acompanha, um homem foi preso ontem. Ele estava abusando sexualmente de uma criança de 8 anos de idade em uma área rural daquele município. Ele fazia todos os dias o trajeto de levar e buscar essa criança na escola. E acredito você, ele aproveitava esse intervalo para abusar sexualmente da criança. Ele foi preso em flagrante pela polícia militar e pela guarda civil de Teutônio Vilela. Esse idoso que você acompanha nas imagens de 61 anos foi identificado como Ozeias Gomes Ferreira. E no local onde foi encontrada a criança, ele em flagrante pela guarda municipal, havia colchão e brinquedos. Tudo indica e a polícia investiga se há outras vítimas por parte desse idoso. Olha, Siqueira, após esses casos envolvendo essas crianças, em Teutônio Vilela também ontem teve assassinato. Uma mulher foi morta a facadas na frente dos filhos de 7 e 5 anos de idade. O fato aconteceu na noite de ontem, no momento em que ela estava na sua casa e teve a residência invadida pelo seu namorado. A vítima foi identificada como Maria José da Silva Santos. Ela foi golpeada por várias vezes. O acusado, que era seu namorado, conseguiu fugir. Ele foi identificado como Laelso e reside aqui no município de São Sebastião, na região metropolitana do Agreste. Lamentável. Olha, vamos agora ao sertão de Alagoas, precisamente a cidade de Ouro Branco. Na madrugada de hoje, oito homens fortemente armados atacaram a agência dos correios daquela cidade para roubar o cofre daquela agência. De acordo com a polícia militar, os bandidos ainda furaram os pneus da viatura da companhia para que os militares não saíssem de dentro do grupamento. Lamentável a cena e eles conseguiram detonar aí a agência e levar o cofre existente no local. Eles usaram a caminhonete Hilux de placa não identificada e conseguiram fugir tranquilamente. E para finalizar nossa participação de hoje, o porteiro de uma escola municipal do Milaibas foi morto a tiros, no sítio Lagoa Torta, zona rural daquele município. O corpo ficou ao lado da rodovia L220, trecho que liga Arapiraca a Craibas. De acordo com informações de populares, dois homens são acusados de efetuarem os disparos e levarem ainda a carteira da vítima. A motocicleta dele ficou no local. Ainda não se sabe os motivos desse crime, se foi um assalto ou se foi uma execução. Com essas informações finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do Plantão Lagoas. Segue daí, Siqueira Júnior.